Ou que estamos aqui para começar o The Sims 4 Get Together Ou The Sims 4 Juntos e a galera o trailer Na verdade eu peguei a versão americana para tentar gravar o trailer Porque toda vez que eu tento gravar esse trailer não dá certo O meu programa ali bugou o trailer, só, só, bugou Então vamos tentar o trailer americano sem legenda Então vamos ver, nós temos aqui o Winderberg A cidade principal de Get Together Ou Juntos e a Galera, tem que lembrar Eu acho que a gente chama Get Together, não adianta De Juntos e a Galera, onde nós, acho que nós devemos começar aqui, né Quando a gente for para algum lugar Mas como é mapinha, quando a gente for para mapa Então a gente não sabe exatamente, a gente pode ir para qualquer lugar, né Não, mas aqui é a cidade principal, né Então vamos lá, vamos ver o trailer Aqui já é de noite, a cidade, né Você vê que tem bem mais pessoas, né Olha só esse casal aqui todo animado, se beijando Olha só esse aqui é o bar, tá Onde tem vários, alguns grupos, né, fazendo suas reuniões em locais específicos, tá Tem esse pessoal aqui, eu vou chamar de socialites Essa aqui são as patricinhas, esse aqui é o nerd, né Só um exemplo, mas o nome deles são eles, não Esse pessoal gosta do jogo do dardo, né Antigamente a gente tinha o dardo, acho que era no The Sims 2 Eu não lembro se tem no The Sims 3 também Porque eu joguei muito pouco no The Sims 3 E uma mesa de pendolim, né Esse pessoal aí se chama Os Modelos, tá Mas eu vou continuar chamando de patricinhas Porque na minha opinião parece um grupo de patricinhas Eu gostei desse cabelo aqui todo escorrido Um grupo de sims populares sempre rockam a mesa de futebol E os avant-gardes ainda estão tentando um novo score Ei, meu irmão, bate aqui que eu arrasei Eles estavam tentando quebrar um recorde de videogame E pelo visto eles conseguiram, hein Aí, ó, o símbolo do grupo deles é esse daqui Acho que eu chamei ele de nerd, né, pessoal Mas o que ela tá fazendo com ele, né Tá fazendo um toca aí, né Toca aí, meu irmão Um tipo de aperto de mão no jogo Isso é normal nos, vai dizer grupos É normal nos clubes do The Sims 4 Ter esses apertos de mão para cada grupo Você vai ganhando a partir das reuniões dos próprios clubes Esses cristalzinhos aqui em cima, né Eles indicam que está tendo uma reunião de grupo, tá E essa coroa aqui em cima Indica, né, que esse cara aqui é o líder E essa mulher aqui não tá gostando muito da situação não Acho que ela tá perdendo, hein Uma pausa aqui é que nós temos agora um Possivelmente um garçom para cuidar do bar, né E novas comidas, né Que possivelmente podem ser feitas no bar, né Isso é legal, a gente não podia fazer Novas receitas Eu vou parar aqui só um momento para mostrar o mapa de Widenberg para vocês, né E ele diz que ela é Eren E que ela é uma nova moradora de Widenberg Então possivelmente Talvez a gente tenha lotes Que a gente possa morar em Widenberg Além de mostrar mais algumas roupas da expansão Tá Mas uma coisa que eu gostaria de falar Que tal Eu espero que tenha novas conquistas, né No jogo Porque eu já tô quase terminando, né Tirando aquela conquista da... Que você tem que ter 100 gerações no jogo O resto eu já tô quase lá Ah, esse aqui é o clube O símbolo do clube É com esse símbolo que você vai aparecer naquele cristalzinho Lá para reconhecer o grupo A gente, pelo que tá vendo, vai colocar o nome do grupo E a descrição Da historinha deles, tá E os requerimentos Ou seja, o que é necessário O que é necessário para o clube, né Você tem por idade, carreira Status de... Como é que é o nome? De casado, solteiro, etc Né? Status financeiro, traços e habilidade Aqui, né Vou ter pegado o português, cara Ia ficar tão bonitinho, gente E aqui você começa a colocar por idade Que é o jovem adulto E depois já colocou traços Amores Amam o ar livre E pronto E aqui É as atividades do grupo O que eles vão fazer Quando estão reunidos Tá? O que eles podem fazer O que eles não vão fazer Eles vão nadar e vão ficar perto da fogueira E não podem ser malvados Eu decidi parar aqui novamente Por causa para mostrar para vocês Duas coisas Primeiro que mudou, né O local da energia Passou para frente E aqui Desse lado É a reunião dos grupos Né? Até porque é um pouco melhor, né? Porque a gente sempre tem que ficar indo para lá para o fundo Para poder ver as necessidades dos sims Para quem não usa as teclas de atalho, né? Mas outra coisa É que no Winderburg Vai ter vários locais secretos Pelo menos eu acho que vai ter Né? E esse local Possivelmente deve ser um local secreto Por causa disso aqui O cara deve ter saído daqui para cá Né? E essa placa aqui Que pode ser proibido Crianças ou proibido Tudler Muita gente Está especulando que seria proibido Tudlers E que A Maxis Estaria tentando avisar os simmers Que não falta muito tempo Para ser incluído os Tudlers Né? Eu acho que pode ser proibido criança Porque no Clube do Get Together Eu vou falar assim mesmo Junte-se a galera Vai ter clubes para crianças também Você vai poder fundar crianças Né? E esse local talvez não possa ser Não pode entrar crianças Né? Mas o pessoal acha que é o Tudlers Eu espero que seja Porque realmente eu estou esperando Para poder jogar com ele Então está dizendo que ela pode começar Uma reunião de grupo em qualquer lugar Em qualquer horário É muito bom E pelo que eu aviso Quando a gente vai interagir com alguma coisa Vai ter esses simbolozinhos aqui Do grupo Que são ações específicas Que o grupo pode fazer Pronto Aqui são as recompensas né? Dos clubes tá? Você fazendo ações de clube Você vai conseguindo Você vai conseguindo esses pontos aqui em cima Para poder comprar Tá? Esses buffs Ou novas ações Que o grupo tem Como aperto de mão Ou como eles podem ser Você pode criar Você pode criar E customizar Um exclusivo Hangout Para o seu clube Tá dizendo que a gente pode Pegar e construir Um exclusivo local Para o seu clube ficar Secreto talvez? Né? Mas você pode construir Então a gente construiu essa casa E eu mal espero ver As criações do pessoal Da galeria né? A dança de fogo Né? A dança de fogo Para quem lembra O The Sims 2 Você pode aprender a dança de fogo No Bom Voyage Aqui eu acho que a gente só vai precisar Comprar um traço Para poder ter ela né? Porque tem o simbolozinho do fogo Para quem não lembra Isso aqui em cima Eu não me parei É por causa disso aqui Isso aqui eu acho que Quando a gente estiver fazendo as ações Vai subindo Como se a gente fosse fazendo Qualquer coisa né? Quando chega em cima A gente deve ganhar o ponto né? Do clube Eu acho Ou não Isso aqui já é outro local Bom Espero que vocês tenham gostado do Do trailer The Sims 4 Juntos a galera Eu estou tentando novamente Fazer esse trailer Espero que realmente vocês tenham gostado Eu queria poder trazer mais Mas eu não sei se esse vídeo vai sair Né? Então Eu sempre quero poder trazer novidades Para o meu canal Não só por The Sims Mas para outros jogos também Que eu gosto de jogar Então O canal não é só The Sims Preplay Ele é o que eu gosto de trazer Eu gosto de trazer The Sims Preplay Porque eu realmente gosto de jogar The Sims Preplay Por causa que ele tem o Toodler Por causa que ele tem missões E me lembra muito The Sims Social Por isso que eu gosto muito dele Tá? O The Sims 4 Eu estava muito animada Mas hoje em dia Eu não estou tanto assim Estou esperando que essa Essa expansão Me anime novamente Com tudo referente ao The Sims 4 Então eu espero que vocês tenham gostado Pessoal Eu espero vocês no próximo vídeo Até lá pessoal Tchau Gostou do vídeo? Deixe o seu like para ajudar o canal Compartilhe com os amigos no Facebook E aproveite também para se inscrever no canal Para não perder nenhum vídeo Tchau 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 Tchau